Como é que você usa? Não tô com medo, eu consigo fazer isso Não tô com medo, eu consigo Não tô com medo, eu consigo fazer isso Não tô com medo, eu consigo Mais rápida dessa vez, tá cada vez melhor nisso Eu te amo, ratinha Marinete do bem Presente Por um adulto que tem ali no manual de instruções Está tudo em ordem, pode prosseguir Senhor prefeito, o que está fazendo? Vou revitalizar a nossa Blas de Voz Cortando uma árvore I just have a few medical exams I couldn't postpone Because I will soon be having a baby Oh my God Oh my God Oh my God Onde está tudo em uma embalagem única criada por Gabriel Agreste Oxigênio não é só uma brisa de ar fresco, é a própria vida Arme o projeto Parem o projeto Oxigênio Parem o projeto Oxigênio Parem o projeto Oxigênio Parem o projeto Oxigênio Ridículos Perdão, prefeito Borjoá, mas não podemos permitir isso Perdão, prefeito Borjoá, mas não podemos per... Se o Andrew quer salvar as árvores, vamos salvar as árvores Não sejam os mortos, não sejam os mortos Não sejam os mortos, não sejam os mortos Não sejam os mortos, não sejam os mortos Sanguessuga, faça meus clones Coa Fique E me proíba Sr. Mini-prefeito Eu não sei onde você está, mas preciso de uma ajudinha aqui Fguei Ditador Vem bora cidade Corre Morre! Quer dizer? Nos ajude a despoluir Paris, vem com a cara cidadão! Hum? Eu sei que não foi legal, mas eu não tive escolha! Oh! My Lady, que bom que a pa... Deixa eu te ajudar! Distrai eles, gatinho! Por que sou sempre eu que tenho que distrair eles? Iожно! Isso, isso é justo. Isso, isso, isso. Chup Philippe. É gelo saber o que eu tenho que mostrar. Oh! O que é isso? Então eu te chamei, reforço. O theor do Timmar, é o Design. Oh, não sou a Paul Fania? Por que é isso? E dessa vez, riu E dessa vez, eu vou ser vitorioso Foi isso que eu quis dizer nada a ver com o que eu disse antes Eita Eita